O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma servidora pública não deve ressarcir o INSS por valores pagos indevidamente, se o erro de cálculo foi da própria administração. Depois de anos de trabalho, o direito à aposentadoria é garantido no Brasil. Todo trabalhador e aqueles que mesmo não exercendo atividade remunerada optam por contribuir facultativamente, todos eles são segurados da Previdência Social. A partir então dessa contribuição, ele faz jus a alguns benefícios, a depender da carência de alguns deles, e para que ele tenha direito a esse benefício, basta que ele agende o seu atendimento lá no INSS e leve toda a documentação que é correspondente a cada um desses benefícios. No país existem quatro tipos de aposentadoria, por idade, por contribuição, doença ou acidente e ainda especial. O beneficiário deve reunir uma série de documentos para apresentar ao INSS. O Instituto é responsável por calcular o valor da aposentadoria, mas se sair algo errado, às vezes é preciso recorrer à Justiça para resolver o problema. Foi o que aconteceu com uma segurada no Rio Grande do Sul, que recebeu cerca de R$ 16 mil a mais no cálculo do benefício. O INSS pediu a devolução dos valores que a mulher recebeu a mais. Afirmou que o benefício concedido a ela estava irregular, porque os dados fornecidos na abertura do processo não estavam de acordo com a carteira de trabalho. Mas a mulher afirmou que não agiu de má fé e que o erro foi do INSS, porque havia perdido o processo de concessão do benefício dela. O pedido do INSS foi analisado na segunda turma do STJ. Os ministros aplicaram o entendimento já firmado pelo tribunal de que, como o erro de cálculo foi da administração, o valor não deve ser devolvido. O servidor que recebeu qualquer valor de boa fé não deve ser ressarcido esse valor ao erário, porque ele não teve nenhuma influência na concessão desses benefícios. O INSS O INSS O INSS O INSS O INSS